A TV Nordeste está aqui no módulo esportivo de Exu, onde está acontecendo a primeira feira de agricultura familiar, promovida pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Exu. Nesta última quarta-feira na cidade de Exu, foi realizada a primeira feira de agricultura familiar, onde foram expostos vários produtos de agricultores da cidade. A variedade era imensa, desde a mandioca até plantas medicinais e ornamentais. Também havia geleia, nata e canjica de milho, uma verdadeira delícia. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Exu pensa em incentivar a agricultura familiar no nosso município, claro, em conjunto com os trabalhadores em nossa região. Primeiro, estamos articulando as entidades, os bancos, Banco do Nordeste, Banco do Brasil, que são eles que têm o recurso para incentivar a agricultura. Mas as entidades locais, o sindicato, os órgãos que mexem com a agricultura, IPA, as próprias entidades parceiras, como o Chapado, o Catinga, têm um papel fundamental para que essa agricultura seja desenvolvida. Hoje a gente trabalha, sendo organizada pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais, uma luta muito grande, que a gente deve ir trabalhando para conseguir essa feira de hoje. Então, eu estou achando essa feira fazendo muita iniciativa de vida, porque muitos agricultores que não viam, não tinham conhecimento, hoje estão achando bom essa feira. através de tanta luta do sindicato, nós trabalhadores rurais e WEB, para organizar uma feira dessa, não foi fácil, mas a feira está muito boa. Eu estou achando que é pequena, mas está organizada, porque ser a primeira está muito bom. A gente vai trabalhar para melhorar essas feiras, porque nós não tínhamos espaço e hoje, graças a Deus, nós estamos tendo esse espaço aqui em Exu. O objetivo dessa primeira feira é a gente poder divulgar o que tem os potenciais do município do Exu, dos agricultores familiares, especialmente os voltados e ligados mais ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais. No passado já tiveram outras feiras organizadas pelo município, e essa é a primeira que o sindicato organiza nesse contexto. E a ideia é para que a gente possa, a partir do ano que vem, estar melhorando ela ainda mais, porque esse foi um experimento assim, meio de última hora, para a gente poder... Porque essa festa já acontece desde os anos 80. Aí, quando a gente resolveu fazer essa edição desse ano, essa nova gestão do sindicato, nós nos lembramos que os agricultores gostam muito de estar expondo seus produtos, comercializando, passa a ser uma espécie de uma vitrine.